Saiu a tela. E agora? Apareceu não, Léo. E agora? Apareceu até. Tá ok. Pronto, tu pediu que dia aí? Acho que foi 25, acho que foi 25 de maio. Dia especial, é? É, bem gostoso. Especial ele. Vamos fazer o dia 25 aí. E vocês vão interagindo comigo aí, pra... Se quiser falar alguma coisa. Esse vídeo vai pro YouTube, mas tem que ter a participação especial aí de vocês. Certo? Beleza. Soltar o play aqui. E vamos adiantando. Cadê, rapaz? Será com cinco contratinhos. Vê quanto é que a gente consegue fazer. E eu vou com aí. Opa, abriu lá em cima. Vocês sabem o que é que eu uso de parametro, né? Quem sabe, diz aí. Interagindo aí. Tem alguém aí? Máxima, mínima, 50%. Exatamente. Interagindo. Máxima, mínima, 50%. Quem já domina aí de vocês, o Kendo a Kendo? Tô treinando já, o Kendo a Kendo. O meu Rolóxio Tudim foi no Kendo a Kendo. É uma operacional mais avançada, né, cara? Então, tem que pegar... Mas assim, a minha assertividade tá em 70, 80% no Kendo a Kendo. Ótimo. Eu gosto de fazer também, mas não é toda hora, não. Não é que é avançado, o cara tem que treinar mais também. Mas pra mim, se ele vai buscar os 50% do Kendo anterior, meu amigo Roló, entra na operação mesmo. Porque sempre que ele vai buscar os 50%, ele vai buscar a máxima, não é, não? Isso. E se ele não ganha os 50%, ele volta. Exatamente. Máxima, mínima, 50%. O que é que eu vendi? Testou pra cima. Tá indo buscar a máxima, podia esperar um pouco mais. Mas eu não sei, prefiro arriscar aí. Não sei se ele vai buscar lá a máxima. Se ele for lá na máxima, eu compro de novo. Mais contratos. O preço, ele se move em onda, as teorias de Dow. Se ele não ganha a máxima, ele volta pro 50%. É exatamente onde ele está agora. E minha referência nesse operacional sempre é a máxima e a mínima do primeiro Kendo. Vou aumentar aqui essa linha. Foi nos 50%, posso sair se quiser, mas a tendência é ele vir buscar a mínima. Botei um pouquinho acima da mínima, porque o mercado não é exato. E aí, já tinha dado minha meta, ó. Tinha dado tua meta já? É 150, já tinha batido já. Tinha batido a meta de quatro dias já. Eita, eita, pô. Quem ganhou 2,50, a tendência é voltar. Vamos ver aí. Hein, Léo? Oi. E ontem, eu deixei a última ordem. Eu não cancelei a última ordem, né? E quando foi hoje, o Bregão abriu com aquele gap, né? Sim. Com 15 minutos, já estava com 2.800 reais com um contrato. Tá, porra. Só um contratinho, macho. Até postei no grupo lá. Com 15 minutinhos, estava com 2.890 reais de ganho. Se fosse na real, era bom demais. Se fosse na real, estava com a meta do mês todo dia já, macho. Estava feliz. Na real, não acontece isso. Acontece, rapaz. É só treinar. Não, se fosse na real, ele tinha ido contra o preço. Não, Léo. Pegar um gap de 100 na real, não acontece não, macho. A gente não deixa pregoado na real. A gente vai esquecer. Olha aí, galera. Não está ganhando dos 50. Quando está a favor, eu já protejo, né? Com certeza. Olha o filho da mãe querendo me estopar. Léo, estou treinando, mas eu estou colocando stopgain logo nos 50. É para garantir logo. É, pode ser. É alvo, né? É. Eu também, no candle a candle, Léo, você trabalha com alvo. Trabalho com, tipo, já bota uns 50% do movimento, sempre. Ótimo. É pouquinho, mas vai de grão em grão. Sim. Eu, às vezes, eu não espero ele na máxima, não. Tipo aí, eu já colocaria ele na abertura dele bem aí, ó. Onde ele abriu, eu colocaria o meu ganho aí. Léo. Ele foi buscar essa distorção, né? Justamente. Eu já percebi que sempre, na verdade, quando ele não vai, no final, ele vai até aí, ou até pouco depois. Por isso que eu estou colocando sempre meus alvos aí. Ó, óbvio. Ou na abertura ou no fechamento. Se o cara operar só o candle a candle, ele está se papizando? Não. Porque tem um contexto também, né? Por que eu ainda continuo nessa operação? Porque ele não renovou o máximo. Entendi. Ok. O candle a candle é o mesmo contexto, só que em movimentos menores. Estopou. Ninguém. Se só me estopar, eu vou vender de novo. Sou corajoso. Por quê? Eita. Por quê? Porque ele não foi renovar a máxima ainda, né? E se pegar o Lois, parte para o próximo. Deve estar brigando aí pelos 50%, né? Isso. Aumentar a velocidade aqui um pouquinho, para a gente não perder muito tempo. Uma, dois. Você está brigando aí pela minha, não? Ó. Ó. Estou um pouquinho para cima ou para baixo aí? Só vim para baixo. Vim para baixo. Só fechou para cima um pouquinho. É, vou proteger bem, que eu não sei. Eu vou armar uma... Vou ver aqui. Ele se move entre máxima e mínima em 50%. Vamos ver, vamos ver. Está protegido aí. Se ele renovar a máxima, tira estopa no game. Ok? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó o safado. Não está querendo passar dessa região. Mas já estou no game. Ok. 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 Por que que eu segurei, pessoal? Porque ele abriu abaixo dos 50% do que é anterior, né? Vocês ficaram ligados aí, né? Sim. Entendeu? Não renovou a máxima. Dá take aí para nós. Posso baixar para a distorção e proteger? Posso? Aqui, ó. Ah, já apagou. Aí vem para romper a mínima. Vamos ver se ele volta. Se ele demonstrar a fraqueza, a gente compra. Ixi, desceu demais. Vou botar a comprinha aqui esperando ele. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Deixar onde é filé para o Léo. Testão para baixo. Testão para baixo. Vamos ver se a gente pega até... Até aqui. O preço é 60, tem que buscar a raditação, né? Stopzinho aqui, ó. Se ele renovar a mínima aí, ele vai embora. Se quiser proteger também, já pode. Proteger. Proteger. Se ele der outra oportunidade, a gente compra. Demonstrando fraqueza. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Uma ordemzinha atrás aí, né? Deixa, ia pegar nos top 2, né? Olha, estratégia Gustavo Lima, tudo que vai um dia volta. Sabe por que que eu tô botando essa ordem atrás aqui, né? Se ele vai fazer a distração aí, ele vai subir. Exatamente, se ele ganha essa posição. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, tá acabando, testou pra baixo, continuo na operação, vou até baixar mais pra cá. Testou pra baixo. Abriu a ordem. O Alvo, lá onde eu tinha botado anteriormente. Agu. Léo, pra operar com cinco contratos, tem que ter uma banca de quanto? Saudavelmente, cinco mil. Entendi. Ganhou essa distração, pode vir buscar qual? Próximo. Se botar só mil. É um contrato, você pega um lote de 300, coração, vai lá pra... É verdade. A rapaz, pega um rodem atrás aqui, um scalpzinho, vem pagar. Aí, vem pagar. Vamos aguardar aí, vamos aguardar. Tá demonstrando fraqueza. Ele pode vir buscar só essa distraçãozinha aqui, viu, galera? Vou armar aí. Ganhou de um. Não é vendido não, Léo? Eita! É vendido, ó. Valeu. Tá tendo força, não. Pra mim é melhor ainda. Por que nessa distração? Porque é 50% do movimento também, vocês estão ligados, né? Pegou. Foi só pegar ela aí. Vê se paga, né? Vê se paga, né? Saulo, a gente vai subir pro YouTube. A galera tá pedindo muito lá como é que funciona. Perguntando, né? Aqui é a ordem oco. Aqui é a ordem oco. Ordem oco, não. Candle a candle. Candle a candle é scal. Operando candle por candle aí. Lendo o contexto. Entre máxima e mínima, 50%. E mostrando que o método funciona, né? Vocês estão entendendo todas as operações aí. Sim ou não? Sim. Sim. Bem prático. Fácil. Teoricamente. Aí, Léo. Coloca um zero a zero, não? Oi? Colocaram um zero a zero, não? Agora não. Porque eu acho que ele vem buscar essa distorção. Ele foi lá nessa, ó. Tá nessa agora. Se ganhar essa, vem nessa. Rapaz, eu tô tão bom de alface. É. Eu já protegeria logo. Eu tô com o modo Vinícius incorporado. Ó, ó. Tô querendo pagar aí, ó. E se não pagar? Se fechar o candle e não vier na meditação, zero no dedo. Espera a próxima oportunidade. Opa. Não veio. Espero o próximo. Vamos ver aí. Exatamente no I-50, ó. E aí, Léo. Vamos ver. O gap. Tem como a gente operar no gap? Pegar esses pontos do gap ou não? Tá postulado no dia anterior, né? Sem trade. Mas tem gente que faz isso, Léo? Tem. Já deixa engatilhado pra quando abrir o pregão já... Uhum. Ah. Mas também se pegar um loss... Não tá ganhando essa distorção aqui, ó. Não tá ganhando essa distorção. Só pensa em compra aí. Mas também se pegar um loss, o loss é grande. Vou botar aqui o gain. Porque ele tá fazendo um coberto de correção. Vamos ver aqui o que ele faz. É. O loss é grande. Não, mas a corretora te topa, né? Não. 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 Gostei do teste não, viu, galera? Gostei do teste não, porque abriu abaixo da short, né? Abaixo da short. Nesse contexto aí... É venda. Eita. Será? Tem ponte de parada pra cá. E aí? Vai pegar o loss? A protege aqui. Alvo. Na mínima. Vai passar o próximo ponte de parada e zero no dedo, né? É. Mas já botei stop, ó. Só pensa em compra agora, se ele renovar esse topinho aí. Tudo bem. Aí ele abriu, ele abriu acima dos 50% do movimento. O que foi que te levou a fazer essa venda aí? Eu tô com essa dúvida. Ele abriu abaixo dos 50% do macro movimento. Certo? E abaixo tá short. Sim. Ponte de parada. Ah, sim. Entendi. Entendi. Beleza. Valeu. Eu posso botar o alvo aqui ou aqui? Certo? O certo é aqui. O certo é aqui. Ele vem pra romper o fundo, né? Já ganhou essa distorção? Tá nessa? Se ele ganhar essa, ele vem pra essa. No 0x0, Léo. Hã? Ah, eu já jogava no 0x0. Já? Já. Pronto. Não ganha essa distorção, 0x0 no dedo. Por quê? Se não ganha, ele volta. E aqui deu o quê? Opa. Pra cima. Não ganhou essa distorção. E aqui deu o quê? Pode falar não. A galera do YouTube fica só na vontade. Por quê que eu vendi? Porque eu segurei a venda? Porque aí deu um suporte avançado. Eu digo pro Carvalho não dizer e ele fala, né? Hã? 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 E se o próximo quento testar pra baixo? Opa. Opa. Fechar acima desse, da mínima do anterior e o próximo testar pra baixo é o ponto. Opa. Opa. Ô, rapaz, foi o padrão que eu gosto, é? Eita, rapaz. Vai caracterizar o que aí se o outro testar pra baixo? Testou. 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 Vai buscar 50%, né? Eu não diga nada. Eu não diga nada. E aí, dá pra fazer mil reais todo dia com cinco contratos? Candle a candle a candle? Candle a candle? Coisa linda. E aí, Léo, o candle a candle dá mais facilidade de fazer mais produção do que o macro-movimento? Ah, porque tu vai costurando o preço, né? Sim. O macro-movimento não dá tanta oportunidade não. E no candle a candle não. Todo candle é uma oportunidade, né? É, mas pra isso tem que ter uma visão mais apurada. E aí, deu mil contos. Faz dois? Ou tá bom? Faz dois? Passei o final de semana assistindo tua live de candle a candle. O que é que nós estamos vendo aqui? Resistência, pessoal. Resistência. Ponte de parada. Parada. Uma resistênciazinha aí, ó. Ponte de parada. Que de seis anos tá querendo baixar a Profit Pro do celular dele. Eita, rapaz. Quer ficar bilionário. Rapaz, é uma coisa que eu quero ensinar pra minha filha, macho. Não é que eu estiver dominando. Ela falou, pai, vou ser médico. Vai não, filha. Você vai ser... Trader. Médico não dá dinheiro, não. Só dá trabalho. Minha esposa já tá estudando aqui comigo, já. Eita, rapaz. Ele é bom demais. Quando o cara domina, fica bom demais, né, pô? Eita, tá começando a recuar. Só não vou bater porque o quento tá acabando. Vamos esperar o teste do próximo. Se o teste tá pra cima, já sabe, né? Opa! Ah, o primeiro distorção. Isso. Posso botar bem aqui. 50% do movimento. Aqui, ó. Nesse pontinho de parada do gatilho, ó. Hum, sim, 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 sim. Olha, rapaz, como é mágica. Protege, né? Falta até que tô de níveis aqui, ó. No quento a quento, você consegue fazer mais pontos, né? Já estamos aí com mais de mil pontos. Quem não domina a técnica acha que isso aqui é impossível, né? Então, e vocês que estão na mentoria, vocês já sabem que é possível sim. Só estudar. Estudar e praticar. Não vai apagar, não, maledita. Só beliscar. Apagou. Ele recuando. Se o próximo teste tá pra cima, ele fechar assim, e o próximo teste tá pra baixo, aliás, eu compro. Porque ele tá me mostrando aí que vai subir. Só que eu fico meio veaco por causa dessa resistência, né? Vou comprar se ele trabalhar acima dela. Aí, testou pra baixo. Tô doido pra comprar. Vamos ver aí, vamos ver. Foda que ele não foi testar aqui. Pra vender. Olha só, rapaz. Vou comprar nele na hora que ele venha testar o fundinho aqui. Vem aqui onde eu marquei aqui, ó. Tá vendo? Sim. Tem, sim. Eita! Alvo, na distrução do martelo, né? Foi. Não, Alvo, na distrução do martelo vermelho, né? Isso. Só testar o fundo. Só testar o fundo, né, Al? Foi só testar o fundo, né? Pensei que ele ia rasgar e chegou e esfriegue. Quer colocar, não? Pegar um lá desse no YouTube e fica feio, né? Vem lá, o Alvo no fundo do martelo. Oi? O Alvo no fundo do martelo. Ah, tá aí. Isso. Não tá ganhando essa distrução, não. Zero no dedo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vou botar aqui pra ver se ele paga. Embaixo da distruçãozinha aqui. Distrução desse candle, ó. Era pra ter botado, né? Fiquei aqui esperando, esperando, esperando. Opa. Bora, rapaz. Apagou. Rejeitou o fundo, né, galera? Vocês tão vendo aí. Se o próximo teste tá pra baixo. Bacanelo na compra. É, sem medo de ser feliz. Se pegar um lá, isso pegou. Já era. Agora eu vou ficar mais veaco, porque o mercado tá lateral. Eu vou buscar distorção por distorção. Isso se ele não rasgar aqui pra cima, né? Abaixo, compra. Tô com medo. Tô com mão de alface. Vou botar bem... Top aqui. Mão de alface. Eu lembro do Vinícius. Foda se ele rasgar e for buscar o topo, né? Mas a máxima mínima é 50%, né? Opa. Comecei a pegar... Deixar de ser mão de alface. Eita. Oi? Eu comecei a pegar a loja depois de deixar de ser mão de alface. Ontem eu tava mão de alface. Porra, liga. Não, mas no Quedo a Quedo eu sou mão de alface, cara. Eu sou corajoso no macromovimento. Ó, 50%, ó. Se o próximo teste tá pra cima, eu vendo. Se ele não ganhar essa região, né? Se ele não ganhar essa região, né? Esse cara no YouTube fica tudo doido. Na hora que tenta fazer... Tem que ter o contexto, galera. Pra fazer isso aqui. Não é só, simplesmente, máximo ou mínimo 50%, não. Muito backtest, muito treino, né? Quando a bunda estiver quadrada de estar sentado na frente do computador, o cara tá bom. Ele estiver chulado mesmo. Mancillei, não tava nem dormindo, homem. Eu boto até fé, mas... Próximo ano tá milionário. Rapaz, não vai dormir hoje, não. Vou dormir daqui a pouco, só. Não tá ganhando os 50% do movimento. Se o outro teste tá aí nessa região, nessa caixinha... Venda. Não, não tá. Preciso que eu dou pra Dubai, cara. Lá é top, viu? Lá é top de verdade. Quando eu fizer meus primeiros 5 contos ou 10, eu vou lá na Bet Cuscuz e fecho o cabaré. Tá ao vivo. Não pode falar essas coisas. Vai pra YouTube. Edita, edita, edita. Depois de ter problema com a tua patua aí, já era. Testou pra cima, galera. Abaixo dos 50%. Tem um stopzinho aqui nessa distorção. Ah, esquece essa vendinha aqui. Ou eu boto na mínima desse candle. Ou eu boto na mínima desse candle. Não. Mas como eu sou mão de alface... Ah, tá bom aqui já, pô. Opa! Rapaz, foi pagar lá, ó. Ixi, Maria. Mas botado na outra, tinha dado mais pontos. Tá rejeitando o fundo ou não, pessoal? Ah, sim. Eita, rapaz. Era pra não ter pego a ordem atrás. Eu vou arriscar esse loss? Vou botar aqui. Tá corrigindo muito e aqui acabou de fazer um padrão, né? Que vocês já sabem. Olha! Não vale é voltar. Se ele não ganhar a máxima desse candle anterior, eu usar ele no dedo. Opa! Abriu que eu nem vi aqui. Mas deixou o martelinho, né? Vamos esperar aí. Vamos ver se ele faz uma nova máxima aí ou não, né? É, no caso, ele vai buscar a máxima do candle verde, né? É. É o que a gente espera. Eu colocaria no martelo aí, na máxima do martelo. Vamos ver essa shortzinha aqui onde é que tá dando. Deu o alvo. Deu o alvo. Zerei. Olha como respeita, né? Fazer só mais um pra completar os dois, né? Dá pra fazer, galera? Será dinheiro no candle a candle? É rápido. É mais fácil do que no macromovimento, eu acho. Mais fácil, é? Rapaz, Léo. Assim, o que que eu observei no candle a candle? Eu observei que se você praticar muito, você começa a ficar com a vista apurada. Minha assertividade começa a aumentar muito no candle a candle. Tô com a vontade de vender aqui, mas... Esperar o próximo. Testou pra baixo, vou vender não. Abriu abaixo da short, mas testou pra baixo. Aqui é com testar como? Vamos ver se ele vem testar aqui, ó, o gatinho. O stop foi caro, viu? Se você não tá confortável, não entra. Se ficar muito caro. Pontinhos de parada, pontos de parada, pontos de parada. Vamos ver aí se ele me der esse loss. Vixe, rapaz. Tendo pra fazer dois, nós estamos pegando a taca aqui. O stop tá aí. Se pegar, a gente tem gordura pra queimar, a gente vai pra próxima. Por que que eu comprei? Alguém sabe dizer? Testou pra baixo, mas abriu assim, não fiz 50% aí desse movimento. E aí foi buscar os pontos de parada. Aí eu comprei. Faz a hora que ele rejeita o fundo aqui. Olha ele voltando. Esse esquerdo que não faz teste pra nenhum canto e pra esse pavio doido aí, meu amigo. Pode esperar. Olha aí. O que você tá dizendo? Dá no zero a zero aqui, né? Já vi isso aí. Foi umas 500 vezes nos backtest. Foi só nem dor não aí. Show de bola. Alvo na máxima, né, Léo? É, o alvo é na máxima. Que bem que ele não tá ganhando nessa região, cara. Eita. O alvo seria aqui, ó. Essa região tem pelo menos 4 kendo aí tentando romper e não consegue. É zero. Tá voltando. Ainda não deu os dois mil. Vamos ver se ele dá uma oportunidade pra gente ir. Eu acho que ele vai fechar quase naquele sistemazinho lá, ó. O contexto ainda é de compra. Ele rejeitou, tá rejeitando. Tá lateral o mercado, né, galera? Mas só mostra, né, que independente do mercado tá lateral, você tem o seu operacional afinado. Do mesmo jeito. A gente tá um pouquinho pra cima. Como o stop tá mais barato, eu vou vender. Um pouquinho mais aqui. E aí tem esse negócio lateralizado, não, né, Léo? Ele dá certo do mesmo jeito. É, porque o preço ele busca máxima, mínima 50%. A gente tá vendo aqui que não tá passando dessa região. A gente vai vir buscar aqui agora. Ou 50% do movimento, né? Botinho desse gatilho. Pagou. Era aqui, ó, o alvo. Em cima. Do mil e oitenta e seis reais. Eu fechar a tela do computador só para lá no mês que vem. Por que que o alvo era aí? Por que que o alvo era aí? 50% do movimento, certinho, ó. Mínima, máxima, 50%. É porque aqui, como a gente pratica muito, não precisa ficar botando a fibra toda hora, entendeu? Vocês já estão pegando, né? Mais ou menos. Às vezes não precisa nem usar a fibra. Não dormiu aí? Pra galera do YouTube já tá lindo. Vocês têm alguma pergunta pra fazer? Tem que ficar um vídeo muito denso, muito pesado. Tem que subir lá. Tá de boa. Dois mil reais aí. Do que anda aqui, anda com cinco contratinhos. Então, o que você precisa é de técnica e não de dinheiro, né? Isso aí você já sabe. Só estudar, máximo e mínimo. Fazer backtest. Olhar aí as caixinhas. Eu uso essas ferramentas que é... Impro-suporte, outra para resistência e a short. Eu não tô usando nem minhas marcações, não. Preciso usar a marcação, tinha que botar 60 minutos e ir do diário, né? E, Léo, tu faz a marcação do primeiro quendo do dia também? Faz? No quendo a quendo, sim. Não. Pega no contexto, geral. Sim, sim, sim. Eu não marco ela no gráfico. Eu já fico sabendo onde é mais ou menos, entendeu? Já fico ligado na máxima e mínima dele. Entendi. Beleza? Tem alguma dúvida aí? Não. Com certeza. Rapaz. O Francila aqui perguntou que dia vai ser o churrasco. Deixa eu marcar logo, logo. Deixa eu passar essa pandemia, rapaz. Vamos mandar matar um carneiro. Aí eu dei valor. Eu confesso que tenho uma certa dificuldade de visualizar a questão dos testes, de visualizar a questão do contexto. Eu tô pegando muito longe do macromovimento. Tu gosta do micro, porque é mais rápido. Talvez o que tá faltando pra ti é mais paciência no macro, entendeu? Entendi. E, Léo, outra coisa. Queria ver contigo se tinha uma possibilidade de fazer a primeira vez na semana com a gente, mas só o pessoal da Aventura é mais antiga. Ou um replay, um backtest desse aí, até pra auxiliar pra tirar nossas dúvidas. A gente vê qual o dia que foi mais confuso pra gente e tá te passando pra fazer as colocações. Marca aí. Agora tem que ser depois de... Não, uma vez a cada 15 dias, por aí. Só pra tentar te relacionar algumas dúvidas nossas. Fechou. Vamos sim. Pois pronto. Viu? Show de bola. E, Léo. Oi. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. O fraquejado do Kendall, tu identifica só no olho ou tua referência é o Kendall de um minuto? Aqui, ó. Ou tu vai sempre pela distorção? A distorção não ganha, pô. Ele bate, ó. Ele bate e recura na mesma hora. Esse aqui, ó. Não deu pra ver. Mas esses outros, ó. Fraqueza. É porque quando ele vai numa determinada região, né, Léo? Quando ele começa a voltar, que ele pega a próxima... A próxima ponto de parada anterior, ele vai buscar os outros. É o fraquejar, né? É. Eu queria passar pra vocês, assim, por osmose, mas... Só pega com trem. Fraquejou. 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 A hora que deixa o pavio, né, Léo? Esse pavio fino aí... Fraquejou, fraquejou. Olha que fraquejada linda. Que desaustante. O tempo aí na máxima não consegue. Olha. Impressionante, né, os pontinhos de parada? Vai, eu te volto. Impressionante, né? Ele vai buscar um, ele vai atrás dos outros. Aí, se eu fraquejar, às vezes eu classifico assim, né? Não sei se eu tô errado. Tá certíssimo. É, aí passou, ele buscou outro, né, Léo? Isso. Passou de um, ele vai pros outros. Aí, ó. Vocês estão com conteúdo lá. É só treinar, pô. Só treinar agora. Não tem segredo. É só treinar o mesmo exaustivamente. Já tá no e-mail, já, Léo? Com o negócio lá do curso. O Sage vai mandar agora. Deixa eu agilizar aqui logo com ele. Vou mandar agora. Beleza. Vamos dar só um abraço aqui pra galera do YouTube. Tamo junto. Aqui foi um replayzinho com o pessoal da mentoria particular. Certo? Um candle a candle scalper. Rápido. Com cinco contratinhos, a gente fez dois mil pontos aí. Que equivale a dois mil reais. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Vamos conversar lá no grupo agora. Valeu, valeu. Valeu, Léo. Muito obrigado. Valeu, valeu.